Oi gente, uma nova reportagem agora da revista Cruzoé traz informações de que a primeira dama, a esposa do atual presidente Michele Bolsonaro, estaria envolvida em um esquema de tráfico de influência, de favorecimento a empresas, inclusive uma empresa que ficou conhecida no Brasil por ter feito, a presidente dela ter feito manifestações contra o isolamento social, contra o distanciamento social, contra o lockdown. Eu vou trazer detalhes sobre isso nesse vídeo de hoje. A reportagem lembra que a ex-esposa do presidente, Ana Cristina Valle, já está sendo investigada como uma das peças-chave do esquema de corrupção instalado no gabinete do Carlos Bolsonaro. Mas agora, o Rodrigo Rangel e o Patrick Campores, na edição desta sexta-feira da revista Cruzoé, revelam que Michele Bolsonaro, atual esposa do presidente, teria feito lobby em Brasília para aliados do governo. Segundo jornalistas que dizem ter obtido documentos do próprio banco, a primeira dama teria determinado ao presidente da Caixa Econômica Federal que concedesse empréstimos a juros baixos a um seleto grupo de empresários aliados do governo durante a pandemia. Alguns deles prestam serviços em cerimoniais e atos do Planalto. Olha só o que diz a reportagem da revista Cruzoé. A pedido da senhora Michele Bolsonaro, e conforme conversa telefônica entre ela e o presidente do banco, encaminhamos os documentos dos microempresários de Brasília que têm buscado crédito a juros baixos, diz e-mail enviado pela assessora especial da presidência, Marcela Magalhães Braga, no dia 20 de maio de 2020. E isso está na reportagem da Cruzoé. De acordo com a revista, os pedidos geraram um procedimento interno de auditoria na Caixa para investigar isso daí, tráfico de influência. Tem que ver o que é isso aí. Na análise dos processos, as empresas constam como indicadas por pessoa exposta politicamente, sob a sigla PEP, como são tratados os pedidos que partem de pessoas próximas do poder. Claro, favorecimento aos amigos da atual realeza, o pessoal que tem o poder, e favorecendo os interesses das empresas que apoiam as suas iniciativas. O cliente veio através de uma lista de empresas indicadas pela primeira-dama Michele Bolsonaro ao presidente Pedro Guimarães, diz um dos documentos. A lista reúne empresários que prestam serviços diretamente a Michele, como florista, cabeleireira, empresário do ramo de moda, ou que atendem cerimônia no Planalto com uma doceira Maria Amélia Campos, que obteve, após lobby da primeira-dama, um empréstimo de R$ 518 mil, junto à Caixa. O lobby está realmente funcionando, é uma boa grana que a Maria Amélia conseguiu. Conseguiu um empréstimo bastante significativo. Eu fiquei pensando, será, é claro que eu não posso afirmar, que a Michele Bolsonaro se vacinou lá nos Estados Unidos porque ela queria ir em lojas de moda e outras lojas lá nos Estados Unidos, e ela não entraria, não poderia ficar dentro da loja se ela não exibisse o cartão de vacinação, provando que ela se vacinou? É uma hipótese, sim, que eu tenho. É claro que eu não posso ter certeza, né? Mas é uma hipótese que já ouvi algumas pessoas ventilarem, e me parece agora cada vez mais provável quando eu vejo quem foi que ela favoreceu, quem foi que ela tentou favorecer, segundo a reportagem da Cruzoé, e conseguiu, né? Olha o tamanho do empréstimo que a Maria Amélia conseguiu. E se você não se lembra de quem é a Maria Amélia, ela se notabilizou ao protagonizar um vídeo em que aparece criticando as medidas de isolamento social contra a Covid no Distrito Federal, dizendo os seguintes absurdos, que lockdown não salva, lockdown mata, governador deixa a gente trabalhar. Sabe o que é, Maria Amélia? Os países que fizeram lockdown rigoroso, como a Nova Zelândia, eles tiveram muito menos mortes de Covid por habitante, não só em números totais, do que o Brasil. Muito, muito menos. Já o Brasil, Estados Unidos e outros países que não fizeram lockdown rigoroso, tiveram números de falecimentos extremamente altos. Talvez você ache que isso é uma coincidência. Eu acho que a ciência ajuda a explicar que não é coincidência. Mas enfim. O contato da primeira-dama foi fundamental. E o famoso QI, que indica, que fala, não é? Foi uma parceria com a primeira-dama. Ela que deu a força final. Foi a Maria Amélia, amiga da gente, que conseguiu com a primeira-dama. Precisei ir uma vez só na caixa. Foi fácil conseguir. Disse a reportagem. Valdemar Caetano Filho, sócio do salão, Luísa Coifu, sobre o empréstimo obtido por indicação de Maria Amélia e a primeira-dama. As evidências vão aparecendo dessa corrupção. Caso fique comprovado que a Michelle recebeu favores em troca de lobby junto ao presidente da Caixa, o caso pode configurar crime de tráfico de influência. Sim. Corrupção. Que agora não só a ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro estaria envolvido, mas também a atual esposa. Ao que eu digo, não vejo nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. É o que a gente espera dessas pessoas. É esse tipo de corrupção, lamentavelmente. E, lamentavelmente, parte dos bolsonaristas continuam a afirmar uma suposta inocência do Bolsonaro e que ele seria honesto. Ele é acusado de rachadinhas que confessou que a Valdo Açaí era uma funcionária fantasma que cuidava dos cachorros dele e que era paga como assessora parlamentar. Mas isso parece que pouco importa para essas pessoas porque elas estão em um maniqueísmo poeril que impede eles de ver o óbvio. Felizmente, a maior parte da população brasileira, tudo leva a crer, já acordou. Eu pediria a vocês que dessem uma olhada para esse comportamento dos bolsonaristas em dois vídeos recentes meus. Entenda por que a direita tem medo dele e o segredo do bolsonarismo. São dois vídeos em que eu faço propaganda, eu falo sobre o meu curso introdutório sobre Gramsci. E se vocês olharem os comentários, vocês vão ver a verdadeira... Espero que vocês, além de olharem, comentem, rebatam, façam o engajamento mostrando a realidade, mostrando a provável corrupção da Michele Bolsonaro, agora apontada pela revista Crosoé, e a provável corrupção do Bolsonaro em vários casos de funcionários fantasmas. No caso da Val, ele é ré-confesso, ele já confessou, resta apenas a punição. E um processo que ele, como presidente, consegue se proteger enquanto for presidente, mas quando ele deixar de ser presidente, a história vai mudar. E se vocês gostam bastante do que a gente faz aqui, eu peço que vocês pensem em adquirir o meu livro, A Nova Máquina do Tempo, que está disponível na editora Cotter. Já tem algumas pessoas que já receberam o livro, que adquiriram, né? E também ajudem a gente a divulgar o curso introdutório sobre Gramsci. Acho, aliás, que se vocês forem olhar os comentários dos bolsonaristas nos dois vídeos recentes que eu fiz sobre o meu curso, e vocês verem o quanto eles estão aborrecidos e irritados, nada iria irritar mais os bolsonaristas, nada iria aborrecer eles mais do que vocês fazerem o meu curso ou vocês divulgarem o meu curso e contribuírem para mais pessoas fazerem o curso. Porque tudo o que eles querem é que as pessoas de esquerda não façam o curso. Isso fica absolutamente evidente pelos comentários nesses dois vídeos. Entenda por que a direita tem medo dele e o segredo do bolsonarismo. Esses dois vídeos relativamente recentes. E é isso aí, gente. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. E a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau.